Bom dia a todas e a todos, senhor presidente, colegas deputados, imprensa, funcionários desta casa, internautas que nos assistem. Venho hoje a esta tribuna para homenagear dois importantes empresários que muito contribuem para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Em primeiro lugar, quero citar o empresário José Arteiro, homem probo e temente a Deus, que durante 39 anos presidiu a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Maranhão. Ao longo desses 39 anos, Arteiro cumpriu sua missão com muita sabedoria, honestidade e capacidade, realizando um profícuo trabalho de expansão da estrutura, serviços e projetos da Fé Comércio, expandindo as unidades do SESC e do SENAC por diversos municípios do Estado, além da construção atual sede do sistema Fé Comércio, SESC-SENAC, e também a finalização do Centro Comercial Fé Comércio, que oferece salas e lojas para locação. Além disso, Arteiro prestou relevantes serviços em prol dos empresários maranhenses, idealizando e concretizando projetos, fazendo tudo o que esteve ao seu alcance para que o Maranhão crescesse mais. Em segundo lugar, quero homenagear também o empresário Maurício Feijó, que foi agora o eleito presidente da Fé Comércio, Maranhão, ocupando a vaga deixada pelo empresário José Arteiro. Vale ressaltar que Maurício Feijó sempre se notabilizou pela visão estratégica e em defesa dos interesses empresariais no Estado, posicionando-se como um dos principais nomes para suceder José Arteiro, nascido em Sobral, no Ceará. Maurício Feijó chegou a São Luís aos 20 anos de idade, onde se destaca no cenário maranhense, com quase meio século de atuação no comércio maranhense, com quase meio século de atuação no comércio varejista, segmentos de hidraçaria, alumínio, iluminação, móveis e utilidades. E no atacadista, com a consolidação do Marajó Shopping, voltado para a venda de mercadorias com vestuário, calçados e artigos similares. De família empreendedora, Maurício Feijó veio para a Fé Comércio a convite de José Arteiro, sendo em seguida presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Materiais Elétricos e Aparelhos Eletrodomésticos de São Luís. Além disso, o empresário integra o Conselho Deliberativo do SEBRAE Maranhão e é membro do Conselho Consultivo da Câmara de Dirigentes Logistas de São Luís, CDL São Luís, fazendo parte ainda da diretoria da Associação Comercial do Maranhão. Como vemos, nobres colegas, a Fé Comércio saiu das mãos de um grande gestor para ser substituído por outro de igual capacidade, honestidade e distinção. E eu queria também falar aqui hoje, no mês de maio, um mês que para nós, católicos, é muito importante, um mês que nos dedicamos muito a homenagear a nossa mãe, Maria Santíssima, começou com o dia primeiro do trabalho, uma caminhada, uma caminhada que participamos junto com todo aquele pessoal que anda na zona rural, que desde 2005 caminha pela BR, caminha 12 quilômetros para mostrar as necessidades da zona rural e que encerrou com uma grande celebração, presidida pelo nosso arcebispo, Dom Pastana, lá na igreja, na paróquia de São José, na Vila Itamar. Uma grande alegria ter participado da Romaria do Trabalhador, junto com tantos fiéis que acreditam que o trabalho, o trabalho justo e honesto, precisa cada vez mais ser dignificado. Viva a nós todos, viva nosso mês de maio, mês da nossa mãezinha, viva o nosso trabalhador. Viva o nosso trabalho.